Através desse vídeo com você sobre positividade. Eu acho que é um momento tão importante pra gente trazer esse assunto à tona e não simplesmente positividade de uma frase motivacional ou de uma frase de impacto, mas eu quero trazer aqui três características das pessoas positivas. Se as pessoas se tornam positivas, automaticamente tudo na vida dela funciona melhor. Então essas três características, eu tenho certeza, se elas bem desenvolvidas dentro de você, elas podem fazer, assim, grandes mudanças na tua vida. Primeira característica, qual que é? Acreditar antes de duvidar. Isso mesmo, acreditar antes de duvidar. E no fundo, no fundo, talvez pareça até um pouco uma característica de inocência de uma criança. Eu vejo que o mundo anda muito poluído, eu vejo que o mundo anda muito negativo. E geralmente, o que as pessoas têm feito? Elas têm colocado várias travas mentais antes de acreditar em qualquer coisa. Olha como que é ruim isso, né? É tão ruim uma pessoa que, quando você vai falar alguma coisa pra ela, antes dela pensar na possibilidade daquilo dar certo, o que ela tá fazendo? Ela já está duvidando. Todas as vezes que ela tá duvidando, o que ela tá fazendo? Ela tá fechando o cérebro dela pra novas oportunidades, pra novas ideias e pra novos conceitos. Então grava isso na tua vida. Comece, pelo menos, tentar acreditar antes de duvidar. A segunda característica é o qual que é? Elogiar antes de criticar. Olha só como que a gente treina nosso cérebro, né? Geralmente, né, as pessoas, elas têm, sei lá, o hábito, posso falar assim, o hábito de sempre enxergar o defeito nas coisas. O defeito nas coisas. Você olha praquilo, antes de você enxergar as qualidades, você já tá criticando. Qual que é a habilidade que eu tenho desenvolvido na minha vida? Sempre a habilidade de tentar ver o lado positivo das coisas. Tentar elogiar antes de criticar. Porque, vamos lá, pessoal, críticos, já temos muitos. O que essa sociedade precisa é de pessoas que elogiem mais. E eu não tô falando de bajuladores. Eu tô falando de pessoas que, de fato, elogiem, sejam verdadeiras e enxerguem o lado bom da vida. Essa é a segunda característica. E a terceira característica tá muito ligada à gratidão. Agradecer antes de reclamar. Eu quero trazer o seu cérebro agora pro agradecimento. Você percebe que são três características? Ela, uma, vai se encaixando dentro da outra. Uma pessoa que ela agradece antes que ela reclama, o que ela automaticamente tá fazendo? Ela tá permitindo que o cérebro dela enxergue as coisas boas da vida. Existe um livro, né, que chama Milagre da Manhã. E ele fala que tem um exercício diário pras pessoas lá fazerem uma caderneta, né, uma anotação, um caderno, um caderninho da gratidão, se eu não me engano. Onde a pessoa anota todos os dias quais são as coisas que ela é extremamente grata. Esses dias eu tava no meio da trilha pedalando, eu vi uma pessoa, né, no meio do pedal que não tinha uma perna. Outro dia eu vi um que não tinha um braço. Quantas vezes a gente anda e vê pessoas com vários tipos de deficiência física, várias pessoas que elas estão em condições muito piores do que a nossa. Então o que eu queria deixar nessa mensagem pra você? Esses três princípios que eles são fundamentais na tua vida. Desenvolva esses três princípios da tua vida. Tenho certeza absoluta que isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais próspera. E prosperidade não tá ligado só com dinheiro. Tá ligado com todas as áreas da tua vida. É o que eu desejo pra você. Que você se torne uma pessoa extremamente próspera. Tamo junto.